Vem ser a estar com Mike Andrade Vem me ensinar como se ama Vem me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor, amor Sinto-me presente em sua mente Sombra que se faz além do dia Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Amor e loucura, amor, 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 amor Quero você num longo beijo Amor e loucura, amor, amor, amor Amor e loucura, amor, 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 amor Amor e loucura, amor, 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 Por amor, amor, amor O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado Que a gente não pode vencer De repente o destino que vem Quando as cartas tramesa Nesse jogo da vida Um dos dois sempre tem que sofrer Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você A realidade Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração O meu coração Me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Vem ser esta com o Mike Andrade É pra tocar o seu coração Bacana, pessoal É o Mike Andrade É Seresta 2023 É de Santarém Só que nós estamos aqui no simulador Do lado de Belém Castanhal Este lado aqui do Pará Tamo junto Mandando um abraço Além do Dauan Ferreira Divulgações Que nos indicou Mandou pra gente A foto aí E o CD E também Dauan Ferreira Divulgações E canal nostálgico Rony de Souza E Luiz Cristóvão Filho do Júnior E todos os nossos amigos Do nosso Chat Love Que as nossas lives de carreta Todos os dias Nosso Chat Love Nessa turma lá Que está todo dia prestigiando Nossos artistas Que apresentando Lá no nosso canal E o Mike Andrade Está candidato Sua carreta Basta atingir 3 mil visualizações Em 10 dias É a carretona lá Com o CD completo Uma hora inteira Ao vivo Na live Pessoal E é muito bom Tem aquela turma toda Nos ajudando lá O pessoal do Chat Love Muito love Muita paz Muita amizade Tamo junto Vou deixar o link Do canal da carreta Live Aqui na descrição Tamo junto Dauan Tamo junto Mike Andrade Saud Sucesso Vamos lá Tamo junto É Seresta Isso é Mike Andrade Em ritmo de Seresta Pra você Dentro da pele de um leão Se esconde um coração E sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você é tão fria Eu te queria Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Eu estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder As mil noites contigo Ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer E suplicar Juro que não vou mais chorar Aguenta essa serestada Isso é pai de Andrade E de polícia resta Falando de amor Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você é tão fria Eu te querendo Amada minha Enquanto eu brinco Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Isso é Mike Andrade Pra tocar O seu coração Falando de amor Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai viver Isso todo mundo é igual Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Uma noite e não Sem ser a estar Com Mike Andrade Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai viver Isso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Numa noite e não Segura essa serestada Isso é Mike Andrade Bacana pessoal Linda música Linda, linda música Tamo junto com Mike Andrade É seresta De luxo É seresta Com Dauan Ferreira Canal Nostálgico Rondi Souza Tamo junto Vamos aguardar Pra gente ir pra carreta Sucesso a todos Valeu Na carreta Eu vou deixar o link Na descrição Lá é o CD inteiro Valeu Abraço pessoal Do Shaq Love Toda turma Vamos aguardar E ai Vamos aguardar E ai